Hoje estou trazendo mais um personagem de Bluelock que foi muito pedido aqui em nosso canal. Então fiquem até o fim para ver como ficou e deixem nos comentários o que acharam. Tchau! 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 Pass it fast, pass it wide, heart of the game, yeah, I provide. Every move, every play, I'm the reason we gon' slay. Feel the rhythm, hear the cheer, victory so close I can hear. Every step, every goal, fills my heart, fills my soul. Pass it fast, pass it wide, heart of the game, yeah, I provide. Every move, every play, I'm the reason we gon' slay. Kick it up and take the lead, zoom in fast, it's all I need. Every pass, a perfect line, watch me weave, watch me shine. Got the moves, got the flair, I'm a dynamo out there. Pass it straight, fall control, on the pitch I rock and roll. Oh, 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 oh. In the game, I'm a ghost, quick and nimble, I'm the host. Dodging left, it's worth it right, opponents fall, I'm out of sight. Got the moves, got the flair, I'm a dynamo out there. Pass it straight, fall control, on the pitch I rock and roll. Oh, oh, oh. Irresistible gravity, can't catch up, can't follow me. I'm the master of this game, everyone remembers my name. Got the moves, got the flair, I'm a dynamo out there. Pass it straight, fall control, on the pitch I rock and roll. Oh, 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 oh. On the pitch I rock and roll. Então aqui está o Yohi Yohi pronto. Espero que tenham curtido. Infelizmente não tem uma franja maior no meio, mas eu achei que ficou legal até. Conseguimos achar uma cor bem parecida. Então se você gostou, deixa o like e valeu, até a próxima. Tchau.